Hoje eu acordei com uma vontade de deixar pra lá Todos os problemas que inventei Ligar pra todas minhas amigas pra gente pensar Em alguma coisa pra fazer O telefone, tanto corre, eu não sei o que vestir Minhas amigas tão chegando, a gente vai se divertir Eu não me importo com o que pode acontecer Tudo que eu sei é que a gente vai curtir E vai dançar a noite inteira Sem se cansar porque essa festa Não tem hora pra acabar O som nem tem a galera inteira grita E eu tô usando a minha bota favorita Daqui pra frente eu não quero nem pensar Eu vou deixar pra lá Já tá todo mundo começando a chegar E a gente naquela animação Mais novidade, tudo que eu consigo ouvir São os clipes na televisão A campainha tá tocando e eu vou pretender Eu não sei o que eu faço se a minha mãe aparecer Mas agora não tem mais o que fazer Tudo que eu sei é que a gente vai curtir E vai dançar a noite inteira Sem se cansar Sem se cansar porque essa festa Não tem hora pra acabar Eu sou um momento e a galera inteira grita E eu tô usando a minha bota favorita Daqui pra frente eu não quero nem pensar Eu vou deixar pra lá Eu vou deixar pra lá Tudo que eu sei é que a gente vai curtir E vai dançar a noite inteira Sem se cansar porque essa festa Não tem hora pra acabar O som nem tem a galera inteira grita E eu tô usando a minha bota favorita Daqui pra frente eu não quero nem pensar Eu vou deixar pra lá Eu vou deixar pra lá E eu tô usando a minha bota E eu tô usando a minha bota Eu vou deixar pra lá Eu vou deixar pra lá Abertura